Música Seja bem-vindo a mais um programa com as dicas de educação, fisioterapia e desportes para ver já de seguida, depois da reportagem sobre a reunião da Câmara Municipal da Praia da Vitória com os 50 maiores empregadores do Conselho para falar sobre a economia à retoma económica após a Covid-19. O regresso à nova normalidade implica, acima de tudo, um regresso da economia. Desde o setor das pescas, passando pelo comércio a retalho, até à construção civil. O município praiense reuniu com 50 empresários de diferentes ramos do Conselho. Um encontro onde se avaliou a retoma socioeconómica e o que precisa ser feito para atenuar as consequências deixadas pela pandemia. Neste momento é crucial ouvirmos a opinião deles, o que é que no entendimento daquelas pessoas que geram emprego e riqueza no nosso Conselho, o que é que entendem que deve ser feito, não só pela Câmara Municipal, mas também por todas as entidades públicas, para a Câmara Municipal não só fazer aquele que é o seu trabalho direto, de intervenção direta, mas também gerir influências junto de outras entidades para que se possa dar o maior apoio para, numa primeira fase, preservar o emprego que existia antes desta crise e, se possível, atenuar qualquer consequência e aumentar efetivamente. Bem sabemos que esta crise não é uma crise que afetará os setores de forma igual, será muito diferente e, portanto, temos que abordar de forma também distinta. Neste encontro houve a oportunidade de expor sugestões e contributos para fazer face à situação atual. Os tempos são agora de incerteza quanto ao futuro. Alguma insatisfação, alguma apreensão da parte dos empresários é natural. Nós apenas iniciamos estes processos que finalmente há três semanas e os resultados ainda são lentos, até porque, repare, com os professores em casa, com as crianças em casa e com a administração regional, uma grande parte em casa, são cerca de menos de 20 mil pessoas nas Ilhas dos Açores que não estão a circular normalmente na sua vida do cotidiano e, portanto, isso faz falta à economia local. A crise gerada pelo novo coronavírus fez com que muitos negócios perdessem faturação. O setor agrícola deixa as suas propostas. O caso da história que fez da água, dos resíduos, de alguns caminhos agrícolas, de algumas perspectivas, de algumas estradas que é necessário também e também pode-nos dar aqui algum apoio no âmbito das licências para a construção de algumas obras. Afetou-nos muito, afetou-nos muito e, essencialmente, como têm sido os acontecimentos dos últimos dias, na situação agora das limitações impostas pela cooperativa Unicol e também os agricultores são todos um bocadinho receptivos ao que é que vai acontecer daqui para a frente. Por outro lado, há também quem conseguisse ultrapassar este período, mas com receio do que virá. Acho que da parte do município e da parte do governo tem havido um forte apoio às empresas, maior do que em qualquer outra parte do país e, portanto, acho que não pode ser... Esses incentivos não é que podem sustentar a economia. Este mês, nas nossas lojas aqui, nós estamos acima do mesmo mês do ano passado. Portanto, não posso contribuir para uma situação de que as coisas estão muito mal. Agora, o futuro é algo que nos preocupa, mas sempre com a perspectiva de que uma crise é uma tempestade e uma oportunidade. O autarca praiense Tibério Diniz admite prolongar as medidas de apoio às famílias e empresas existentes desde março, com o objetivo de reduzir os efeitos provocados pela pandemia. Neste momento, o que nós pretendemos também aqui é reavaliar essas medidas que nós de imediato implementamos, de modo a perspectivar os próximos tempos. Portanto, este conjunto de medidas mantém-se até ao final do mês de junho e, portanto, vamos também aqui ouvindo a opinião daqueles que dão emprego e geram emprego e riqueza no nosso Conselho e depois fazer também, naturalmente, a nossa reflexão para tomarmos as medidas que entendermos que sejam corretas. Os empresários reconhecem que as medidas de apoio foram um suporte para enfrentar a pandemia, que obrigou a suspender as atividades. Olá, o meu nome é Cristina Cudornich e eu sou professora de inglês na Escola Secundária Vitrino de Mésio. Hoje eu venho partilhar convosco umas dicas para estudarem vocabulário. Como nós temos usado muito equipamentos eletrónicos, eu trago-vos algo diferente para trabalhar. Vamos trabalhar com post-its. Existem vários tamanhos, várias cores, vários formatos, o clássico amarelo, mas eu hoje vou trabalhar com estes coloridos, só porque são mais giros. Então, quando estão em casa a estudar um texto em inglês e aparecem algumas palavras que não conhecem, o meu conselho é, primeiro fazem a listagem do vocabulário novo em inglês e depois em português. As palavras que são mais desafiantes podem escrever num post-it colorido, assim, em inglês, por exemplo, nowadays, e em baixo escrevem o vocábulo em português. Pegam no post-it e colam na vossa estante, no espelho, para olharem para o post-it todos os dias de manhã, quando se forem pentear, ou à porta do quarto, para olharem para a palavra sempre que entrarem no vosso quarto. Uma outra ideia será também útil, principalmente para os alunos de sétimo ano que estão a estudar os verbos no passado. Poderão pegar num post-it de uma cor, eu estou a usar o amarelo, e escrevem a forma base do verbo e, noutra cor, neste caso o laranja, escrevem o passado. Drink, drank. Eu tenho aqui vários papelinhos, que vocês também têm certeza que vão acumulando ao longo da semana. Quando tiverem muitos papelinhos, podem simplesmente pegar todos aqueles que têm na sua forma base, por exemplo, drink, have e go, e depois tentam juntar o papelinho ou o post-it, cor de laranja, ao amarelo correto. Ou seja, colou o passado de drink, é drank, é este que aqui está. Colou o passado de have, had. E continuam até acabarem e encontrarem todos os pares. Outra vez, podem guardar ou podem afixar num ponto-chave no vosso quarto, para poderem, então, memorizar e lembrarem-se do passado dos verbos. Hoje é só o que eu tenho para vocês, eu espero que vos seja útil e boa sorte. Goodbye! Olá a todos, bem-vindos a mais uma dica na área da fisioterapia. Hoje, centramos as nossas atenções naquilo que é uma área específica da fisioterapia, nomeadamente a pediatria, identificando aquilo que seja um conjunto de cuidados e de atenções para os quais os pais e os cuidadores devem estar despertos, particularmente ao nível da postura das crianças. A área da fisioterapia, ao nível pediátrico, centraliza-se naquilo que é a procura da qualidade de vida das crianças entre os 0 e os 18 anos, promovendo-lhes aquilo que é a sua interação social e familiar e a sua funcionalidade. Promovendo aquilo que é a sua mobilidade, a força muscular, até mesmo numa vertente cognitiva, procurando criar qualidade de vida ao nível das crianças. Todos nós reconheceremos que as crianças, se têm alguma dificuldade, numa certa idade, em expressar aquilo que seja a sua dor ou a presença de alguma limitação. Muitos deles recorrem àquilo que possam ser estratégias pessoais para se prevenir o aparecimento da dor ou para se manifestarem. É para esses aspectos, particularmente nas crianças mais jovens e até progressivamente ao longo da vida, que os pais devem estar despertos. É nesse sentido que hoje centramos as nossas atenções. Em termos posturais, as crianças, durante uma fase do seu desenvolvimento, vão criando aquilo que sejam estratégias de proteção face àquilo que possa ser uma má postura que adota no seu dia-a-dia. Não só numa componente escolar com recurso às mochilas. Não só em casa com a utilização regular de telemóveis e smartphones. Quer seja até mesmo com a utilização de um imobiliário inadequado àquilo que é a sua dimensão. São tudo aspectos para os quais os pais e os cuidadores devem estar despertos. Para a forma como as crianças interagem com o meio onde se inserem. De forma a tentarem identificar aquilo que possam ser aspectos que possam, no futuro, potenciar alterações de natureza biomecânica, particularmente ao nível da coluna vertebral. A existência de vícios de natureza postural nas crianças tem consequências futuras dramáticas. Quantos de vós que têm filhos já perspectivaram, no passado, a existência de um problema que não foi detectado de forma precoce e que condicionou aquilo que possam ser um problema, nomeadamente ao nível da coluna vertebral, para os vossos filhos e que posteriormente tentaram encontrar uma solução? Como com certeza vos terão transmitido, uma intervenção precoce tem muito mais eficácia. Consegue ser muito mais eficaz na resolução, na identificação e, acima de tudo, na resolução desse problema. É nesse sentido que vos identifico alguns aspectos, para além dos que acabei de referenciar, que devem ter cuidado. Nomeadamente, alerte para aquilo que referi há pouco do vosso mobiliário, não só na escola, mas também em casa. Nomeadamente, quando o mobiliário é desajustado para as crianças e que obriga a um esforço de ponto de vista daquilo que é para se sentarem ou até mesmo à mesa. Tentem encontrar alguma estratégia que reduza e que dê conforto em termos dos vossos filhos sentados à mesa para se poderem alimentar, por exemplo. Nomeadamente, tentem bloquear, obviamente, dentro daquilo que é possível, a utilização excessiva de telemóveis e smartphones. Por outro lado, as mochilas, também, na componente escolar, têm um grande impacto em termos da criação de vícios e de consequências ao nível postural dos vossos filhos. Estejam atentos àquilo que é o peso que as mochilas dos vossos filhos transportam quando vão para a escola. E, também, um aspecto extremamente relevante em termos das mochilas relaciona-se com a sua posição e com a forma como se ajusta às costas. Uma mochila não deve ultrapassar aquilo que é a linha da região lombar, ou seja, da base da coluna vertebral. Para o efeito, ajustem as alças da mochila dos vossos filhos de forma a prevenirem que ela não ultrapasse essa região, evitando a necessidade de eles compensarem o excesso de peso que possa existir. Simultaneamente, alerte para alguns aspectos de ponto de vista da marcha. Estejam atentos, acima de tudo, à forma como os vossos filhos caminham, à forma como eles fazem uma distribuição do seu peso à medida que vão caminhando. Estejam também atentos àquilo que é o próprio posicionamento e alinhamento dos membros dos vossos filhos quando caminham. Sem termos dos pés, particularmente, se há alguma alteração da sua posição, se os pés têm uma certa tendência a virar naquilo que possa ser a gíria popular, a virar para o interior. Estejam também atentos àquilo que é o calçado, particularmente se no calçado existe o maior desgaste num dos lados do que no outro, particularmente numa face do pé, ou deste caso do calçado, ou em detrimento do outro. Estejam atentos a isso. Podem ser sintomas ou sinais da existência de algum problema de natureza postural. Tudo isto são aspectos que são importantes serem considerados. Também, em termos postrais, alerte para os seguintes aspectos, do ponto de vista daquilo que devem observar nos vossos filhos. Quantos de vós devem pedir ou sugiro que peçam aos vossos filhos para juntarem os seus pés e os seus joelhos? Com certeza, alguns irão identificar que, simultaneamente, os seus vossos filhos têm dificuldade em conseguir manter os pés juntos e também juntar os joelhos. Das duas situações, poderá acontecer uma das seguintes. Ou conseguem juntar os pés e os joelhos não ficam encostados um ao outro, ou, ao contrário, juntam os joelhos e não conseguem juntar simultaneamente os pés. Fiquem atentos. Pode ser, efetivamente, um sinal de um problema de natureza postural. De outra forma, também em termos da coluna vertebral dos vossos filhos, peça-os para fazerem uma flexão à frente, ou seja, levarem a cabeça em direção aos pés e passem o dedo ao longo da coluna dos vossos filhos. A coluna deve formar uma linha reta, uma linha transversal ao nível da coluna, sem desvios. Caso detectem a presença de um desvio, particularmente a forma de um S, fiquem atentos. Pode ser sinal de algum problema em termos dessa natureza da coluna vertebral. De outra forma, também em termos daquilo que é a forma como os vossos filhos se relacionam com o meio onde se inserem. Nomeadamente, numa idade mais pequenos, a brincar, estejam atentos se a distribuição dos brinquedos é feita de igual forma sobre os dois lados, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Estejam atentos se os vossos filhos rodam o pescoço para o lado direito e para o lado esquerdo de igual forma. Estejam também atentos, particularmente em recém-nascidos, quando eles estão, nomeadamente no berço, se eles têm a tendência para adotar uma postura viciosa num determinado sentido. Se, nomeadamente em termos do olhar, eles só conseguem seguir um lado e não conseguem focar a sua atenção no outro lado. Nomeadamente o amamentar. Se sentem que os vossos filhos têm especialmente uma dificuldade em amamentar de um lado em determinado do outro, estejam atentos. Pode ser, eventualmente, um sinal de existência de algum problema de ponto de vista postural. Para o efeito, e face a alguns destes aspectos que vos acabei de apresentar, aquilo que posso vos recomendar é que estejam atentos. Estejam alerta e, nesse sentido, chamem a atenção. Quer seja de um pediatra no âmbito de uma consulta, quer seja junto de um profissional de saúde, chamem a atenção para esse efeito. É preferível terem a certeza de que está tudo bem, que é uma falsa suspeita, do que deixarem instalar-se alguma situação viciosa de ponto de vista postural ao nível dos vossos filhos, que poderá ter consequências futuras para aquilo que é a sua qualidade de vida. Estejam atentos. Criarmos aquilo que seja uma resposta àquilo que possa, eventualmente, não estar bem no organismo, particularmente de ponto de vista postural dos vossos filhos, é o primeiro passo para lhes dar qualidade de vida, para que, no futuro, os vossos filhos estejam bem e não assumam problemas que poderão trazer-lhes consequências mais graves. Fiquem atentos. Cuidem da vossa família. Fiquem bem. Sugestão da sexta atividade. Funcionamento em três séries dos seguintes exercícios e o seguinte número de repetições. 20 jumping jacks. Pés juntos, braços juntos ao corpo, num movimento salte e afaste os pés enquanto levanta, as mãos sobre a cabeça ao lado do tronco. Regressando à posição inicial. Com uma adaptação, afastar um pé de cada vez, mantendo o movimento dos braços sobre a cabeça, sem saltar. 20 agachamentos. Pés à largura dos ombros, biqueiras ligeiramente apontadas para fora e, ao fletir os joelhos, manter o peso nos calcanhares. Costas direitas e a cabeça neutra. Com uma adaptação, reduzir o ângulo do agachamento. Cinco flexões. Barriga para baixo. As mãos no chão à largura dos ombros. E na elevação, o corpo deve estar sempre alinhado. Com uma adaptação, realizar a flexão inclinada sobre um plano mais elevado das mãos. 20. Lange. Pés à largura dos ombros. Braços apoiados na cintura. Dê um passo em frente, fletindo o joelho e baixa a anca até que esteja num ângulo de 90 graus. O joelho da frente não pode passar a ponta dos pés e o joelho de trás não deve tocar o chão. 30 segundos de prancha. Barriga para baixo. As mãos no chão à largura dos ombros. Manter o corpo alinhado. Manter o core sempre ativo. Com uma adaptação, prancha baixa. Utilizar os cotovelos sobre o sol. Descansar 20 segundos entre cada exercício e descansar 45 segundos entre cada série de exercícios. No final da atividade, realizar sempre alguns alongamentos. Não esquecer a hidratação durante toda a sessão. Mais um programa a chegar ao fim, mas fica um compromisso de regressar amanhã com mais novidades. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho